Olá, boa noite. No ar, o repórter NBR trazendo para você as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer assinou nesta tarde a demarcação de uma terra indígena no Mato Grosso. Pelo Twitter, o presidente comentou que os índios pantaneiros agora têm a posse permanente de suas terras e que ele assinou com satisfação o decreto homologando a demarcação da Baía dos Guató, no município de Barão de Melgaço, em Mato Grosso. São quase 20 mil hectares de terra à beira do rio Cuiabá, o que equivale a quase 20 mil campos de futebol. E o programa Luz para Todos foi prorrogado por mais quatro anos. Com isso, o governo garante que a luz elétrica entre na casa de mais pessoas que vivem em localidades isoladas do norte e nordeste do país, como indígenas, quilombolas e ribeirinhos. O decreto do Ministério de Minas e Energia foi encaminhado para a Casa Civil e prevê a prorrogação do programa Luz para Todos até 2022. Com isso, mais dois milhões de brasileiros vão ter acesso à luz. A prorrogação do decreto vai permitir que obras que estão em andamento sejam concluídas. A prioridade é levar energia elétrica às regiões norte e nordeste do país, aos moradores de áreas isoladas, como os ribeirinhos, quilombolas, indígenas e pequenos agricultores. O programa Luz para Todos existe há 15 anos e tem como objetivo levar energia elétrica para a casa de todos os brasileiros. Até o fim do ano passado, 16 milhões de pessoas foram beneficiadas. Só nos últimos dois anos, 500 mil pessoas passaram a ter acesso à eletricidade em 15 estados. Uma pesquisa feita pelo Ministério de Minas e Energia apontou melhora na qualidade de vida, aumento de renda e novas oportunidades de trabalho para as famílias atendidas pelo programa. É fundamental ter em qualquer lugar que você mora, não importa se na área urbana ou na área rural, o que importa é você poder ter a sua geladeira funcionando, prestando o seu serviço, é você ter o seu rádio, sua televisão como instrumento para que as pessoas possam se informar, é você ter acesso ao telefone, porque cada vez mais aumenta o número de brasileiros com o uso do celular, do móvel, do telefone móvel. Ou seja, a energia é um bem fundamental para a vida das pessoas. E olha só, a gente mostrou na edição passada aqui do Repórter NBR, aquele vídeo da dona Ana, agricultora, que mora lá no interior da Bahia, ela falando sobre a luz, sobre a energia elétrica que chegou na casa dela há três anos. Muita gente gostou desse vídeo, pediu para ver novamente, e a gente passa mais uma vez aqui na NBR. Ó, hoje eu estou muito feliz, porque tem as minhas coisas geladinhas, tem o meu suco, tem a minha água geladinha na geladeira, para me beber a hora que eu quiser, toda hora, tem a minha água gelada para levar para a roça, para vender na roça, porque antigamente levava era água quente para a roça, bebia água quente, tinha vontade de tomar um suco gelado, não podia, porque só bebia quente, porque não tinha geladeira para colocar no gelo. Comprar as minhas verduras tem que ser pouquinho, porque não tinha geladeira para colocar. Se tinha uma carne, tinha que comprar, colocar no sol para secar, não podia vender minha carminha fresca, a hora que quisesse. Então, hoje eu estou muito feliz, porque tem a minha geladeira, para botar minhas coisas tudo dentro da minha geladeira. Aqui, olha, a minha luz, ligo, desligo, graças a Deus. E agradeço muito a Deus, porque tem minhas coisinhas aqui em casa. Incentivo para formar atletas de excelência. A lei de incentivo ao esporte permite que empresas e pessoas físicas invistam parte do que pagariam de imposto de renda em projetos esportivos aprovados pelo Ministério do Esporte. E o resultado? Atletas com medalhas olímpicas. Fila em Brasília para pegar um autógrafo da dupla de jogadores de vôlei de praia Alisson e Bruno. A razão para tanta popularidade está nas conquistas dos atletas, entre elas a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Tudo isso só foi possível graças a muito treino e investimento. Os dois são beneficiados com recursos obtidos por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, que permite que pessoas e empresas destinem parte do que pagariam de imposto de renda em projetos esportivos aprovados pelo Ministério do Esporte. Para você estar mirando lá em cima, você tem que estar amparado, tem que estar realmente investindo, você tem que estar sendo apoiado para que tudo seja possível, recuperação seja da melhor maneira possível, os profissionais de alta qualidade, tudo isso requer um custo. O Banco do Brasil é uma das empresas que aderiu à Lei de Incentivo ao Esporte e patrocina a Confederação Brasileira de Vôlei, da qual Alisson e Bruno fazem parte. O banco busca, com o patrocínio, também aproximar de sua marca os atributos observados no esporte, que são superação, trabalho em equipe, dedicação, foco. Então, isso também é importante. A Lei de Incentivo ao Esporte beneficia três categorias esportivas. A educacional, para estudantes, a de promoção de cidadania e lazer, voltada para o público em geral, e a de alto rendimento, para a formação de atletas profissionais, como é o caso da dupla Alisson e Bruno. Quando a lei entrou em vigor até o final do ano passado, foram captados R$ 2 bilhões via isenção de imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas. Nesses dez anos, mais de 5.300 projetos foram contemplados pela lei. As empresas podem investir até 1% do valor do imposto de renda devido em projetos esportivos e patrocínios a atletas. Já as pessoas físicas podem destinar até 6% do imposto a pagar. Uma proposta do Ministério do Esporte quer aumentar esses valores. As empresas poderiam repassar até 3% do imposto devido e as pessoas físicas, 9%. Nós investiremos três vezes mais nos projetos, então acreditamos que isso vai dar um impulso para os beneficiados. A ampliação de recursos por meio da lei vai permitir que outros projetos também recebam investimentos e que atletas que são beneficiados possam ajudar mais pessoas, como faz o Alisson. Eu mesmo tenho um projeto social em Vitória, que eu uso a lei de incentivo com 300 crianças carentes. Então isso me faz com que eu possa ajudar outras pessoas, junto com empresas, e isso a gente pode formar um futuro melhor do nosso país. Bacana, né? Você viu aí que você pode investir parte do que você ia ter que pagar com o imposto de renda no esporte. Mas você já sabe se vai ter que pagar esse ano? Já fez sua declaração de imposto de renda? Até as 5 da tarde de hoje, mais de 20 milhões e 500 mil pessoas já tinham enviado a declaração do imposto de renda desse ano. Os dados são da Receita Federal, que espera receber mais de 28 milhões e 800 mil declarações até o final do prazo, que é na próxima segunda-feira, dia 30 de abril. Se você ainda não enviou e tem alguma dúvida, acesse o site da Receita, receita.fazenda.gov.br. A gente fica por aqui, reveja as nossas reportagens no YouTube e acompanhe nossa programação também na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A gente fica por aqui.